Esse é o Ancapso e a gente vai falar da tragédia que estão sendo as usinas eólicas lá no Nordeste. O Nordeste tem uma condição de vento super favorável, realmente venta muito no Nordeste, então tinha tudo para ser uma região para ter muita vantagem para a produção de energia eólica, só que tem problemas essa energia, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, isso incomoda quem mora perto, isso atrapalha o meio ambiente, isso aquece, esquenta a região, essas turbinas, e no final das contas, será que vale a pena mesmo isso? Vamos tentar entender esses problemas que estão acontecendo lá no Nordeste. Essa notícia foi sugerida por Peter de Chapéu e Cajado, é o Gandalf Gordo, Peter é o Keteri que torne de Baldur's Gate 3 e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, a BBC está trazendo aqui, a Folha de São Paulo reproduziu uma matéria da BBC trazendo aqui o drama dos agricultores que vivem lá na cidade do Lula, lá em, como é o nome da cidade? Garanhuns, não é isso? Enfim, não, desculpa, Caetés, que é o local onde o Lula nasceu, parece que depois ele foi para Garanhuns, mas ele nasceu em Caetés, né? Então, lá é uma das cidades que tem muitos parques eólicos como esse daqui, né? Mas tem em toda Caatinga do Nordeste, tem muita coisa. É um lugar ideal, porque como eu falei, venta bastante, é um vento constante, é um vento que vem basicamente sempre da mesma direção, então você tem essa vantagem para esse tipo de parque aqui, né? Isso gera bastante energia elétrica, é um negócio, uma tecnologia muito boa e coisa e tal, mas tem alguns problemas. Isso daqui, para quem não sabe, isso daqui é enorme, gente. A gente olha nessas fotos aqui, não dá muito a ideia do tamanho desse troço, isso daqui é muito grande, esses moinhos para geração de energia elétrica tem que ser muito grandes para serem economicamente viáveis, né? Então, o pessoal constrói isso daqui e o problema é que isso gera um ruído. Não é um ruído altíssimo, não, mas é um ruído constante, então o tempo todo aquele ruído desse negócio. E aí você tem aqui, tem uma cidadezinha aqui, tem um monte de casinha aqui, aqui é a cidade por aqui. Imagina morar nesse lugar com um ruído o tempo todo do seu lado, né? Enfim, é aquele negócio, aqui no Rio de Janeiro tem o ruído do trânsito aqui na rua onde eu moro, mas de noite o trânsito para ou diminui bastante o ruído do trânsito aqui, né? De vez em quando tem o ruído do baile funk também, mas geralmente fica a noite tranquila. E agora imagina você viver num lugar com um ruído o tempo todo, de noite aquele ruído não para, realmente está levando o pessoal a ficar sem sono, está tirando o sono dos agricultores de lá. É o que eles falam, é o zupo, zupo, zupo. Não é um barulho forte, né? Mas no final das contas incomoda muito tempo, porque são muitas torres ali na região, né? E isso é uma coisa que muita gente falava, já que esse negócio não tem muito jeito, né? Toda maneira de você extrair energia, você vai causar algum problema de alguma forma. Não tem como fazer a energia totalmente 100% limpa. Tem muita gente que diz que essas pais aqui, no final das contas, elas acabam nem sendo energeticamente sustentáveis. Por quê? Porque o custo que você tem para fundir o aço que faz essa coluna, para fazer essas pais aqui desse tamanho e coisa e tal, fazer todo o complexo ali, você gasta uma energia para produzir isso, né? E se você contar a energia produzida ao longo de toda a vida desse aparelho, não dá tanta energia quanto foi gastado para construir ele. Dizem alguns estudos isso. Então, no final das contas, não seria viável esse tipo de coisa, né? O fato é que, às vezes, a tecnologia também não é viável no primeiro momento, acaba se tornando viável com o tempo, né? E funciona bem, o pessoal consegue gerar energia, energia elétrica, mas tem esses problemas. Tem problemas, como eu falei, do barulho, tem problemas de aquecimento também, o solo fica mais quente onde tem esse tipo de coisa, porque muda a dinâmica do vento na região, então acaba aquecendo o solo. E também tem problema para aves, as aves podem morrer nesses moinhos gigantes aí. E a gente vai ver também problemas de onça, parece que as onças estão morrendo na caatinga por conta dessas antenas, desses moinhos. Mas por que isso está acontecendo? A caatinga tem muito poucos pontos de água, o pessoal explica aqui na reportagem. Então, as onças, elas sabem onde estão os poços de água, que elas têm que beber água. Então, elas ficam na região, que elas caçam e, de vez em quando, vão no poço beber água. Só que construíram o parque bem no meio desse negócio. Então, agora a onça, ela tem medo desse negócio, ela não anda no meio do parque, ela não anda no meio das torres. Então, ela tem que dar uma volta enorme para chegar no lugar que ela bebe água. E daí, o gasto energético dela começa a ficar muito alto. Na natureza, você tem esse problema do gasto energético. Você tem que consumir calorias suficientes para se manter com o gasto energético que você tem. Então, isso está matando muitas onças ali na caatinga. Ou seja, um problema bastante grave. Aqui tem também esse drama falado aqui em vídeo. Enfim, uma ideia que parecia muito bacana, mas pode não ser tão legal no final das contas. Também, eólicas no mar. Tem muita gente propondo isso justamente para evitar esses transtornos. Mas você pode ter certeza outros transtornos vão ser gerados lá também. E você tem também a situação... A gente viu pouco tempo atrás, lá na Finlândia, também eles estão com a mesma reclamação querendo tirar essas eólicas que tem em terra por conta de que atrapalhava uma tribo de pastoreio, uma tribo tradicional lá da Finlândia. Enfim, é isso daí. Energias alternativas nem sempre são tão simples assim. Isso tudo com energia nuclear estando aí. Eu não entendo o que não fazem isso. Acaba com essa porcaria toda. Bota nuclear tudo para tudo. Muito melhor do que esse resto todo aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.